E finalmente chegou ao Brasil a tão esperada exposição imersiva do Van Gogh, chamado Beyond Van Gogh. A gente vai curtir essa viagem aqui no mundo do Van Gogh juntos, já estou com um ticket em mãos, vamos lá? Vivida por milhões de pessoas já ao redor do mundo, essa exposição usa tecnologia de projeção de ponta para criar uma viagem sensorial extraordinária, apresentando mais de 350 obras de arte do pintor que livres de moldura, elas ganham vida, aparecem, desaparecem, fluem por múltiplas superfícies projetadas no chão, na parede e envolvem com luz, com cor, com formas, ao revelar flores, cafés e paisagens tão presentes na obra do pintor. Embalada por uma trilha sonora contemporânea e usando sonhos, as palavras e os pensamentos do próprio artista, a exposição leva a uma nova apreciação do trabalho do gênio holandês. Van Gogh é ainda celebrado muito hoje em dia e essa exposição traz essa reflexão. O artista continua influenciando e se relacionando com os amantes de arte do Brasil e do mundo inteiro. A exposição pretende interagir com a cena artística brasileira e promover uma experiência imersiva na obra monumental do artista, envolvendo música, teatro, moda, artes, grafismos, gastronomia e eventos que transformarão o espaço em uma área de convivência e interação. A exposição pretende interagir com a cena artística brasileira e transformarão o espaço em uma área de convivência e interagir com a cena artística brasileira e transformarão o espaço em uma área de convivência. A exposição acontece em uma área construída de 2 mil metros quadrados no estacionamento do Morumbi Shopping. Ele conta com 40 projetores e cada projetor é conectado a 12 computadores com monitores, com a premiada tecnologia Watch Out com várias telas. São mais de mil metros de cabos, 400 metros de estrutura suspensa e 500 metros quadrados de tecido espalhado por todo o pavilhão para transformá-lo numa grande tela móvel. A exposição pretende interagir com a cena artística brasileira e transformá-lo numa grande tela móvel. A exposição pretende interagir com a cena artística brasileira e transformá-lo numa grande tela móvel. O que é uma grandeura sensível ter uma medida wisdom com interessant, Atação pretende interagir com a cena artística brasileira e transformá-lo no museu certo do perigo. Bom nome da urna e torna-lo na tela do perigo. Cante você700 e trova as originação da الكidade brasileira e transformá-lo na tela móvel. O primeiro no museu A exposição pretende interagir onde aparecerá o orgulho athen戰ão que wartimi coma mais mal com a stenagem natureza. Amém. 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 E é claro que não podemos deixar de falar desse charme de café, o café Van Gogh do Vonino, muito lindo com esse cenário maravilhoso que dá um ótimo cafezinho e um bate-papo ao final da exposição. Essa foto do Mictor, é claro que eu não fui, né gente, mas recebi essas fotos do Mictor muito, muito estilizado. E as lojinhas no final da exposição e de museu que eu fico apaixonada. Eu fico doida com essas lojinhas querendo levar de tudo e essa aqui estava recheada de coisa boa. Olha aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa visita ao Beyond Van Gogh e curtido aqui com a gente. E você sabe que na nossa comunidade criativa Mahab, você tem sempre o que está rolando de bom no mundo da arte. Se liga, fica com a gente, aproveita, curte e se inscreve no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.